Música O Deus que faz o cego ver Está passando por aqui Está passando por aqui O Deus que faz o cego ver Silencia o medo em mim Silencia o medo em mim Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural O Deus do impossível vem Transformar meu coração Transformar meu coração O Deus que a morte já venceu O Deus que a morte já venceu Vivo está dentro de mim Vivo está dentro de mim Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus, sim, eu creio em Ti Deus o sobrenatural Aquele que a morte já venceu 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 Em Seu poder vai ressurgir O Deus que a morte já venceu O Deus que os mortos faz viver Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Aquele que a morte já venceu Aquele que a morte já venceu O Deus que a morte já venceu O Deus que os mortos faz viver Deus de milagres Deus de milagres Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus é sobrenatural, nós somos em ti Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti Deus é sobrenatural Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti Deus é sobrenatural